O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela se aceita e pensa, estou fazendo grande coisa Obrigado por qualquer motivo, a gente lá só não quer me passar Continto esse mundo, indistinto essa peça E lutando pela sobrevidencia, acalterando uma violência Continto esse mundo, indistinto essa peça E lutando pela sobrevidencia, acalterando uma violência 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 Muitos morreram 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 Um ponto... Get it down! Motos morreros, motos morreros, motos morreros, motos morreros, motos morreros, motos morreros... Muita gente comentava, montos morreros, motos morreros, motos morreros, motos morreros... O vaqueta 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 morreros... Aaaaaaaahhhhhh Aaaaaaahhhhhh PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Morre do nada do polizema Tô o seu lado por cima Chegue-me, chegue-me Pique-me, me mata a casa de almo E você, tá bem, pra ver E fala disso que é certo Nada, nada, nada Fobre na casa Não sabe quem é, quem é você Sede quem, sede quem, sede quem Tchau Não sabe quem, sede quem, sede quem Ei, cara Na casa Toda a chuta Fique Escondido Me casar bem Se a vida Me procura A ser alguém Sua vida É isso E nada mais Pois, gente Escondido Como é que vai Sua vida É isso E nada mais Pois, gente Escondido Como é que vai É isso E nada mais É isso E nada mais É isso É isso E nada mais Passa-me, meu dia vai mudar Ele espera, sua hora me falar Sua vida é isso e nada mais Ponte-me, escondido, vou dar demais Sua vida é isso e nada mais Ponte-me, escondido, vou dar demais Ponte-me, escondido, vou dar demais Ponte-me, escondido, vou dar demais Amor, amor, no passado Sem mais nada eu frutei Margaron deu uma olhada Deu vontade e eu parei E aquela desolhada Com o invadido eu frutei Sentimento de saudade Em abacus e eu parei Trabalhado de uma glória Deu entrada e eu frutei Margaron deu uma olhada Deu vontade e eu parei E aquela desolhada Com o invadido eu frutei Sentimento de saudade Em abacus e eu parei To aqui também a mão A verdade eu comprovi O país também ama A verdade eu comprovi A verdade eu comprovi